Olha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade? Rapaziada, antes de começar esse vídeo aqui, só avisar pra você Se você quiser ficar bom no CS aí de verdade, rapaziada Eu faço uma mentoria pra te ajudar com dois pés na porta A jogar de verdade E abrir a sua mente pra mostrar pra você que você não é ruim do jogo Você só não tem conhecimento Rapaziada, na mentoria, eu não vou te ensinar a fazer utilitário E também não vou jogar com você, cara Eu vou te ensinar a jogar o jogo de verdade, entendeu rapaziada? Porque o CS é um jogo de quê? Um jogo de tiro, fechou? Então quem tiver interessado na mentoria, rapaziada Pode me chamar lá no Instagram com dois pés na porta O Instagram tá aparecendo na tela de vocês aí, fechou rapaziada? Me chama lá pra gente conversar sobre valores e eu posso te garantir A mentoria é um valor bem barato, fechou tropa? E é o seguinte, eu não posso esquecer também não, rapaziada Mandar aquele salve cabuloso pros membros aí do canal, rapaziada Vamos começar de novo aqui, ó Pelo Wagner Santos, que é o grande seninha Fortalecendo demais O J. Joe O DJ Raul Cara, toda hora eu confundo esse cara, velho O Daniel Santana, o grande dano linguiça Eu mesmo Cara, eu tenho que dar um salve pra mim mesmo, né, pô? Tenho que dar um salve Um salve pro Juliano, pro canal do Chama Pro André Bittar Pro JK, pro Maurício Eu acho que é assim que pronunciou Valeu demais, rapaziada, que tá apoiando Quem quiser assinar o membro pra apoiar o canal aí com dois pés na porta Clica lá em assinar membro Naquele jeitão pra poder ganhar um salve E fortalecer o tarebo aí com dois pés na porta Fechou, família? Tamo junto demais e bora pro vídeo Bora, 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 bora História B, história B Um a menos, cara É bom que a partida fica mais difícil e soba mais kill pra nós O cara vai virar leãozão, fi Só porque tá com um a mais Você vai ver Então soba, soba, sobra Que isso, gente? O cara só comeu! Ó, a comunicação do time tá interessante Gostei aí, mano Mano, confia na calma, velho Força galil todo mundo aí Abre meio e toca tiro O moleque vai tá de scout Dá uma porrada seca nele Rapaziada, é o seguinte, mano Os moleques vão começar a jogar leão, tá ligado? Eles vão começar a jogar todo confiantão Porque eles tão com um a mais Mas isso é bom, mano Isso é bom Porque vai dar pra punir bastante erro Então não é que abrir meio aqui, mano Os caras vão querer bater L e janela L e liga Não trava não, rei Não faz isso não, Zé Não faz isso não, isso é um crime Puxa a caverna, eu acho Não faz isso não, não faz isso não, não faz isso não Faz isso não, eu acho Rapaziada, é o seguinte, cara, antes de continuar esse vídeo aqui Só queria avisar pra vocês aqui, cara, pra chegar colando com dois pés na porta lá no canal de vlogs Que eu vou trazer uns vlogzinhos selvagem pra vocês aí, mano O link do canal vai tá na descrição desse vídeo aí Então corre lá e se inscreve com dois pés na porta Que o pai vai tá selvagem, fechou? Bora, rapaziada, vamos abrir esse meio aqui, a abridura e dá, vai O cara vai querer abrir na janela Aí, ó, beleza Marca ele, marca ele Os caras só vai rujar, rapaziada, eles tão com um a mais, então, eles tão confiantes É só parar a mirinha e matar O cara perdeu a C4 lá na B sozinha A gente já tá com um a menos, vocês ainda tão trolando? Perdendo a C4 sozinho, mano A C4 tá perdida aqui, meu filho O cara perdeu a C4 lá, o cara tá gritando Não é minha, é minha Eu sei que ela é sua E outra coisa Olha o palácio pra nós aqui, mano O cara vai replicar o palácio Eu vou morrer Opa, abdu... Ah, boa, matou o cara, vamos Ó, o outro cara pode ter rujado em algum canto, rapaziada Então fica bem ligeiro Já que o moleque tá olhando a liga lá, olha Ele tá olhando a liga Boa, é isso E aí, sábio, seu safado Ah, que que ele falou, bicho aí, youtuber Entendi não Eu mei na meia de novo, hein, mano Vamos matar esse cara a meia Os caras vão enxergar igual todo round Dá pra ganhar isso aqui fácil Será que o cara é troll, mano? Ele falou com um deboche Que eu sou youtuber Será que o cara é troll? Ele perdeu a C4 e falou com um deboche Ó, smokei Boa, vou smocar a janela Cuidado com o costas aí, cuidado com o costas CT, guys, CT Ó, esse cara aí, rapaziada Vamos antecipar ele e pegar ele de jeito Porque é o seguinte Ele vai dar problema Então vamos tentar pegar ele Mais rápido Ó Beleza O outro cara tá na liga E aí spotou no minimap Eu vi que ele tocou tiro Então fica ligeiro aqui, olha Ele pode estar antecipando aqui Tá, janela eu acho Janela ou L, não sei Fica ligeiro, rapaziada Ele pode até qualquer lugar Então Ó, janela, L, rato Boa Vamos lá, tropa Bangar meio Pra poder tirar meio do cara Abre duro E mata Aí, pegamos o menor, rapaziada Fica ligeiro agora com o L E tudo Como a gente anulou a janela O L e a liga pode avançar, entendeu? Então fica ligeiro Sabemos como ele é que tem na liga aqui Escutamos Ficar esperto com esse L aqui, olha Ih, cuidado com o cara ter ruxado costas aí, rapaziada Cuidado aí Eles fazem todo o round Ele deve ter ruxado costas Deve ter ruxado rápido Algum lugar, mano O cara sempre ruxa Ó, dominar tudo aqui Naquele jeitão Olhar tudo, rapaziada Boa, aí ó Os caras adoram ficar escondidos Você viu que como a gente já cortou A confiança deles De ficar ruxando, rapaziada Eles já pararam Eles já aprenderam a ruxar, entendeu? Ai, nós Joguei mal, joguei mal Joguei mal Joguei mal, joguei mal pra c****** Boa, boa, boa O canal tá lindo, hein? Graças a Deus, cara Deus é bom, junto O canal tá lindo demais, cara Mano, tem uma cal boa aqui, cara É, só cola na A comigo Eu vou abrir o A aqui Só cola na bota Os caras, tipo assim Provavelmente vai ter um cara banhando, tá ligado? Vamos fazer bomba algo do tipo Melhor do respawn Vou abrir essa a... Naquele jeitão E tudo Não faz bomba, rapaziada Não, é tudo ruim, cara Não tem como perder esse cara, não Relaxa, relaxa Só jogar certinho Vou fazer uma tabela Não banga, não banga Ignora ele, rapaziada Tem banga em CT, tem banga em CT Banga em CT, banga em CT Banga em CT, velho, azul Banga em CT, azul Tem CT Nossa, no bangu Ô, meu Deus do céu Por que eu com a dificuldade De tacar uma banga pro CT, gente? Não tem maria de negra Vai, toma Tira, tira, tira Banga em CT, mano Tô pedindo Cara, eu grito cinco vezes Os caras não ouvem, não, mano? Não tem essa dúvida Nunca escuta Ou os caras só é lerdo mesmo Eles nunca escutam a cal? Nunca, nunca, nunca Nunca Na banga em CT, eu comi os caras tudo, filho O caro ficou rico de sumir Quem dera se eu fosse rico Só camarada, eu tô sobrevivendo Não tô vivendo, não Quem dera É, estoura essa B aí Eu vou fazer a suportação do Falenzão Daquele jeito É só estoura Apaga a molotov aí se o cara molotovar Pode ir lá que os caras vão ficar cegos O Skunk tá trolando, rapaziada Ele tá jogando só de pistola Ele tá trolando Ele falou com o deboche Aquele round lá E agora tá trolando Ele tá trolando Que babaca, mano O cara é velho Vai lá, vai lá, rapaziada Banga aí Só vai, verdão Dois grandes Entra W Estou글endo A bomba foi plantada Peguei Mercado Pode ser Mercado L Aí rapaziada, esse cara vai vir Mercado L, mano Porque é o seguinte, como nós pegamos Mercado e o pessoal não sabe jogar junto Ou é Mercado L, entendeu? Costas ele não vem, entendeu? Vamos ficar bem ligeiro com ele aqui Eu não posso morrer não, se eu perder essa AWP aqui Olha lá, falei? Vem L Além de ruim é debochado, é, mano, é f*** Normalmente é sempre cara ruim que faz isso mesmo Aí ele não pediu AWP de novo, joga de AWP, tá aí Guys, eu vou dar aquele piquezinho na A aqui, que eu percebi que aquele round O moleque passou direto pra cabecinha, então dá pra pegar ele de graça É um kill grátis Pega C4 aí, mano, eu vou pegar o Karnak aqui pra nós E aí, o Kurt, como é que você tá? Salve, salve Ó, não tem ninguém, rapaziada Pegamos um, peguei um Pode ter bomba ainda, cuidado Vou smocar jungle Moquei jungle Baguei jungle Baguei jungle Vou bagar CT, hein, baguei CT Só vai, só vai, rapaziada, domina a bomba aí, domina a bomba Guys, como dominou tudo agora, fica ligeiro Que os caras podem estar vindo costas, entendeu? Pode ter o menor vindo costas aqui, ó Eu acho que tá vindo, tô sentindo a presença nas costas E lá ele Eu vou dar o Karnak nas costas todas aqui, só pra poder limpar tudo Limpei tudo, não tem ninguém Ó, explotou no minimap a cabecinha, CT Vamos chegar somando, pra não deixar os caras morrer Um de vida, um de vida no meio do nada Morreu, tem sanduíche, sanduíche, eu acho O cara não para de correr com boneca, essa... Mano, consegue passar CT? Ó a planta aí, então Ai, velho Cara, esse jogo tá ridículo com esse bagulho de sear correndo, mano Tá louco, é, o amarelo tá com duas aqui, o outro tá com zero Daí fica difícil O cara tá trolando o... O amarelo Ele tá jogando só de pistola Fica ligeiro aqui, rapaziada Porque o... É, rushou costas Beleza Vamos pegar esse menor nas costas Vamos pegar esse menor aqui, rapaziada Não pode deixar de ficar jogando, não Peguei um costas Pode ter mais um ainda, cuidado Eu vou tentar pegar o B pra nós, rapaziada Vamos pegar esse cara a coça aí A B vai tentar avançar, rapaziada Então, vamos quebrar esse smoke Deixa eu quebrar esse smoke Peraí, deixa eu sair Não quebrou, tem duas smoke Esperar um pouquinho aqui É, vamos voltar, vamos voltar Domina a meio lá Pode vir pelo rato que o azul tá lá já Volta, volta a meio Cuidado o Helio, viu Só me liga aí, só me liga, todo mundo Ó, os caras já rotacionam tudo, rapaziada Boa, boa, só vai, só vai Pode ir pra já Ai, o pior é que o moleque do meu time faz up junto comigo, mano Os caras não querem ganhar, não O cara tá bolado comigo aí Só porque, sei lá, mano Acho que eu comi a mãe dele Vou picar a meio, rapaziada Vê se eu consigo pegar o melhor respawn aqui O problema é que eu vou ter que dar Vou ter que fazer a bug, mano Sem bug não vai ter como, não Peguei o meio Vamos voltar pra trabalhar agora Pega, pega pra nós Pega pra nós, cara Pega pra nós Para de me travar, amarelo Tá chato pra c... Moleque Vamos lá, rapaziada Fica ligeiro que o cara pode ter o Shell Caverna Como eles estão rushando sempre Peguei o palácio Boa, vamos acelerar, vamos acelerar Acelerar aqui, rapaziada Vá bora Fica ligeiro que pode ter cabecinha Ai, cabecinha Peguei a cabecinha Vá bora Liga Beleza, rapaziada O cara falou liga Então vamos chegar rápido Eu acho que não tem liga Vá bora Como você se sente Conseguindo trazer de volta Aquilo, tudo Que tu tinha antes Cara, eu me sinto feliz Eu não tenho motivo pra ter estresse Pra xingar, pra nada Eu só tô feliz, mano E agora que eu vou entrar na academia Eu vou ficar mais feliz ainda Porque eu vou começar a fazer alguma coisa na minha vida Vamos lá, tropa Trabalhar esse meio de novo, cara Trabalhar o meio, não Eu vou trabalhar o meio, sim Porque eu acho que o cara vai rushar, mano Vai rushar meio Tá ligado? Peguei o meio Ficar ligeiro agora O cara pode estar rushando Então vamos voltar Vai essa liga aqui O cara pode estar rushando, né Mas como nós pegamos os caras Pode estar avançando L, guys Ficar ligeiro, hein Pode rolar tudo Ó, rushou base Agora fica ligeiro com esse L aqui Esse L aqui Ele é malandro Então tem que ficar ligeiro com ele Mano, pode ter Pode ter dentro do Moscou Ô, Breno Barros Valeu pelo Prime, cara Tamo junto Que Deus te abençoe, mano Valeu mesmo Vamos trabalhar tudo aqui, rapaziada Pra poder esperar um erro agora Porque tá tudo desmocado Ó, os moleque tá passando lá Vamos lá passar com eles Prota, Sixão Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aí, é f*** Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Oxi, lagou aí Oxi, lagou Pô, o bagulho lagou Eu morri, cara Eu perdi o rush porque lagou Pô, sacanagem Porque passagem Vou fazer o bagulho aqui Vou pular aqui, rapaziada Jogada boa pra vocês, olha Vamos lá, entropa Acelera Já como matou os dois Só acelera e antecipa Aqui, olha Os moleque vão morrer Igual um pastel aqui, olha Se liga Pegar esse L aqui logo Beleza Pegamos esse menor Fica ligeiro que pode ter um cara aqui Mas o A já foi explotado, rapaziada É ligeiro, olha O cara falou que tem costas Vamos enxergar a sua mão lá Boa, só pega e vai B Só vai B O cara tá 0 barra 11, rapaziada Ele tá trolando Porque não tem como você ficar 0 barra 11 não, mano Ih, o cara tá na B Só volta Vou bagar ele Se mata aí se quiser Mas eu vou parar Ele vai tá no L Rapaziada, como eu tô antecipando aqui Eu escutei ele e L A chance dele tá marcando o L é grande, entendeu Vou ficar ligeiro Vou esmocar a liga aqui, viu E eu vou plantar pra liga Diago Era Diago Tô janela, tô janela Vou ter que matar quantos aqui, rapaziada? Um 60? O que vocês acham? Vamos lá, nós tá com dois amens? Ele tá trolando esse Skirk Guys, eu só peço uma coisa, cara Só fiquem vivo, por favor Só fiquem vivo Vangar aqui no meio No meio? Passou um bomb Passou dois bomb Bombe e palácio Bombe e palácio Bombe mais dois Cara, tá no ar e falou Bangou meio É? Loucaço de catupiry, mano Caiu dois Tá vindo até a parede E tá assim ainda? Hum, jegão Smocar a janela, mano Passou L Tem liga Passou L Passou o taru E aí, bait Meu Deus, gente Que crime Gente, eu tô pirando tudo Vai ter mercado aqui Essa é f*** Ah, essa aqui é derrota Guys Caiu dois O moleque tá um barra doze F*** F*** Vocês passam por isso, rapaziada Todo dia? Porque eu não jogo sozinho Costumo jogar em lobby Fechada É todo dia vocês passam por isso? F*** Todo dia eu tô golando e abandonando Tua mentoria é braba Que isso, ô rebarba Você que é brabo Ei, rebarba, como é que tá aí nas coisas, cara? Tá bom ou não? Mano, quem tá na ar e banga por cima Banga meio pra mim Chega atacando bang Ficou do round Ele não vai bangar, não Peguei um meio Tem mais um Vou bangar uma meio, hein Pra poder abrir liga Se quiser Banguei Cuida da ar e porra Cuida da ar Ó, se o moleque morreu na B lá, rapaziada Então tem chance de ter cara mais B Porque não faz sentido o cara morrer sozinho na B, tá ligado? Ou faz, né? Sei lá Não, não faz É isso Se é com a tava na B, olha Falei? Não faz sentido, rapaziada Não tem como os caras morrem no mid-round sozinho Pô, bora lá, nação Bora lá, nação Vamos bangar aqui, rapaziada Como eu não tô respalto Tem que bangar, né? Nossa, gente Aí é f*** Porra, mano Por que você tá estraifando, Zé? Seu time já passou Duvido que mata metade desse partido Mas mato sim, cara Mato, porra Vem lá no meu canal Vai ser bem, será? E tem liga Não sei Fica na Acho que Tem, tem de água Cuidado com as costas aí, cuidado com as costas Pô, o cara é muito ruim, cara Não pode perder, não Ai, o Zé está ali Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus O cara é ruim, mano Mano, o moleque deixou o cara morrer de costas, cara Que paia Ganhamos O cara deixou matar o amigo dele Joga aí, joga aí Joga certo Paga meio Meu c***o Ui, tá bem que eu não continuei Meu Deus do céu Eu só vi a morte ali, meu filho Cê tá Ui Tá louco onde que eu tô perdi aqui Rapaziada Morreu todo mundo da A Agora vamos rotar essa praia o mais rápido possível e pegar os caras Não deixa os caras jogar, tá ligado? Não, não passou não Na verdade eu não sei Mas eu acho que vai ser B não, viu? Vai sim, tô colando, hein? Segura as portas Segura que eu tô chegando O reflete é gelado O cara vai vir L Boa, c***o Toca aqui, nação Toca aqui, nação Toca aqui Toca aqui, c***o Toca aqui Vem cá, vem cá, vem cá Mano, o rolê dos caras é o que pega, mano Eles não sabem jogar junto Eles travam no meio E depois só ficam parado morrendo um por um E ficam chorando Se eles aprendessem a abrir junto Mano, a gente perdeu muito tempo Todos os clutch que eu ganhei, cara Não, todo clutch que eu ganhei ali, cara Foi porque os caras ficam escondidos Eles não jogam, tem medo Ó lá, ó Abriu sozinho Antecipa, rapaziada Pra poder não ficar no saber do cara Agora, tropa Fica ligeiro Porque os caras estão smokando lá, tá ligado? Então, vamos chegar somando Passou um Ai Ligação Cara, eu não vi Olha isso Fica ligeiro aqui Como smokou lá, rapaziada? Ai, tem up palácio, cara Ó, o amarelo não quer ganhar, mano Boa Não morre, não morre, gente Não morre Ele tava lá, tá bem? Camiada, esse aí Pistola lá Camiada, assa ele, cara Camiada, assa ele Camiada, assa o c... Camiada, assa o c... Mano, por que que eu confiei na cara desse moleque, velho? Ô, baia, valeu pelos sete meses, cara Tamo junto Camiada, assa o c... Tô 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 Entrando um pouco, tá, gente? Tô 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 Da ligação ai, eu to B aqui Tem B Morreu a janela, boa Bomba no meio Bomba no meio Rato, rato ultimo, rato ultimo Boa, caralho, é nosso É tudo nosso Errou smoke, será que o cara vai vir ou não Nada liga, ligação, 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 cuidado Morreu Passou de água Diego, eu acho É isso Valeu rapaziada, tamo junto Ai galinha quita Tentou trolar minha partida, não conseguiu Deixa eu vir de Deus E pra ver ... ... ... ... ... Don't we get it right?